Estão abertas inscrições para quem deseja registrar práticas de educação ambiental e comunicação social na área de resíduos sólidos na plataforma Educares do Ministério do Meio Ambiente. O objetivo é divulgar práticas de educação ambiental e comunicação social em resíduos sólidos e acelerar a implementação da política nacional de resíduos. Os interessados têm até o próximo sábado para fazer o cadastro pela internet. De Brasília, Leandro Alarcon.